Oi pessoal, eu estou aqui com o Mind, canal e no vídeo de hoje eu estou aqui no Corredor of Hell que eu vou fazer aqui um desafio das três vidas, das vidas no Corredor of Hell Então, bora lá pro desafio! Bom pessoal, pra quem não sabe esse desafio é o seguinte Eu tenho três vidas e conforme eu for morrendo, eu vou perdendo uma vida Então, se eu terminar todas as vidas, o vídeo acaba Vai ser bem assim que eu vou seguir E pessoal, muitas pessoas já gravaram esse tipo de vídeo Então, algumas delas vão estar aparecendo aí na tela E, sério, muita gente já gravou esse desafio, gente, sério, muita E eu nem lembro qual foi o vídeo que eu achei primeiro Eu não lembro quem foi que postou primeiro também Mas bora lá, bora lá, a gente seguir Eu estou aqui iniciando com três vidas, porque eu ainda não morri, né? Eu acabei de iniciar o jogo Então, bora lá! Nossa, daí eu já comecei o vídeo, né? Eu estou bora lá, como se ainda fosse começar, né? Tá, ok Estamos aqui nessa fasezinha amarela Ih, não morreu Ah, eu morri também Gente, eu perdi uma vida Então eu perdi mais um Eu perdi... Nossa, mais uma, né? Eu perdi a minha primeira vida aqui Ainda estou com duas Então, bora lá, bora lá, bora lá Nossa, eu estou confiante que eu vou terminar essa torre, viu? Ou esse corrido Sério, gente Eu acho que eu tenho grandes chances de completar A mina cortou o caminho ou foi impressão minha? Eu acho que foi impressão minha Eu acho que foi impressão minha só Hum... Uh, eu morri de novo, gente! Calma 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 Eu acho que esse vídeo já já termina Porque eu só tenho mais minha última vida Eu sou noob, gente Eu sou noob, sou noob Eu sou noob quando eu jogo no notebook, né? Porque pelo contrário de jogo, vocês iram, né? Como eu fui ver Ai, ai Meu Deus Eu sei que eu vou morrer Mas vou continuar aqui Firme, forte Ui, gente Ui Não, eu morri!